Assim como existe a fé com inteligência, existe o amor com inteligência. A fé sem inteligência faz a pessoa ser fanática. Então você vê muita gente fanática por aí, por esse mundo afora, porque não usa inteligência, não usa razão. E muitas pessoas que vivem na base da fé emotiva, a fé fanática, essas pessoas são destruídas, desgraçadas pelo diabo. Elas são fracassadas na sua fé, por conta da falta de inteligência. A falta da inteligência no amor também acontece. As pessoas às vezes se amam, as pessoas se amam. Elas se casaram por amor, é a paixão de um, a paixão do outro, se gostam. Mas quando estão juntas, elas não usam a inteligência, não usam a razão. Elas usam apenas o sentimento. E o sentimento, você sabe, que assim como existe o sentimento de amor, existe o sentimento de ódio. Então, por qualquer motivo, o sentimento pode desviar do amor para o ódio. Mas não quer dizer que o amor não exista. Está entendendo o que eu estou falando? Então, há muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento e que estão nessa situação. Ah, eu amo a minha esposa, mas não é possível, a gente está sempre brigando. Qualquer coisinha, há brigas, há discussões. Por quê? Porque falta, falta o exercício do amor com a inteligência. Ligar o amor com a inteligência. Peraí, eu amo, mas eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que saber a hora certa de falar esse assunto que não é conveniente agora, nesse momento. Falar esse assunto, por exemplo. Um assunto que vai... É um assunto delicado. Então, eu vou deixar para depois. Quer dizer, a pessoa tem que se mancar. Ela tem que usar a cabeça. Usar a cabeça para não criar problema no amor. O amor existe. Está lá. Mas, se não souber usar a inteligência, usar o amor, o sentimento de amor com inteligência, então esse amor vai para o brejo. A pessoa perde.